2. Cara, o Gravity Rush é muito de nicho. Não sei se você vai gostar, não. Foi mal, é que eu tô... tava concentrado. Oh, mas mano, pra primeira vez enfrentando aqui, o Senhora Borboleta, saí mal, não. Nem adianta deixar a pastilha, não tenho. Nem adianta deixar a pastilha. 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 Não, não. Usar as sementes. Hum, vou tentar. Mas eu quase matei, mesmo sem semente. Mas acho que com a semente vai ser bem mais fácil. Aqui. O problema é que só tem uma. A primeira fase dela é fácil. É fácil. Não, não. Ou seja, não. Não, não. Não, não. É fácil. Olha a câmera trolando. Ah, como assim? Não deu. Ela sempre aparece por aqui, né? Ou é por lá? Ah, é por lá. Hum, mas só... Só reduz as que estão na área. Ok. 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 Tchau. Oh, mano, câmera, para de trollar, velho. Tchau. 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 Ah, eu apertei errado. Ah, me desesperei. Olha como está a barra de... Como está a barra dela, mano, a barra de distância. Ah, mano, era um X que eu desse. Toma, toma. Mano, na segunda tentativa, cara. Tudo bem, não foi na primeira, mas foi na segunda. Ah, permanece na mente do lobo. É, agora dá para aumentar a força dele. Gostas de cerejeira. Ah, se forma quando um juramento imortal falha em se estabelecer. Aumento o poder da ressurreição, possibilitando uma ressurreição adicional. Ah, ótimo. Isso aqui é perfeito. Se eu vou platinar o Sekiro? Sim. Platinar. Pretendo platinar ele, sim. Um... Tchau. O que é isso? É, eu gosto de comprar tênis que são bem confortáveis, não gosto de tênis que eu piso duro não, ainda mais que a minha coluna é toda fodida, tá ligado?